Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carolina Abreu, sou enóloga, mestrinha no turismo e mais conhecida como a peregrina do vinho. Bom, minha missão aqui é partilhar um pouco da minha caminhada nesse mundo aí que já se vão lá por uns 10 anos, né, de caminhada no mundo do vinho. Desde como eu me apaixonei até hoje essa relação madura que eu tenho com o vinho. Então, esse curso é diferente de tudo que você já viu por aí sobre vinhos, né, e eu quero te trazer esse primeiro amor, mas também garantir que essa relação vai ser duradoura. Eu costumo dizer que o mundo do vinho é um caminho sem volta, mas no bom sentido. Então não precisa se preocupar que você vai querer emergir mais e mais nesse mundo, tenho certeza, você vai entender e descobrir, né, também o que que vai te trazer pra esse mundo, quais serão as suas paixões, o que que realmente vai arrebatar em seu coração. Tenho certeza que você vai encontrar essa afinidade com essa bebida tão especial e sagrada. Assim como eu sou a peregrina do vinho, eu também quero fazer esse mesmo convite pra ti. Porque eu acredito que nós somos eternos aprendizes e o vinho é aproveitar a jornada, é curtir esse caminho. Então, tá preparado? Vem comigo nessa. Te aguardo! Tchau! 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 Tchau!